Olá, eu sou o Vitor Paiva, estudante de odontologia na Universidade de Brasília e orientado da professora doutora Eliette Guerra. Agora, irei apresentar o nosso projeto de iniciação científica, intitulado Ferramentas de avaliação crítica usadas em revisões sistemáticas de estudos in vitro com cultura celular, uma revisão sistemática metodológica. A maioria das revisões sistemáticas incluem estudos primários de pesquisa clínica, mas recentemente tem havido um aumento de revisões sistemáticas de estudos in vitro, e de acordo com a literatura, a qualidade dessas revisões não tem acompanhado o mesmo crescimento. Assim, existe a necessidade de uma melhora na qualidade metodológica das revisões sistemáticas, e uma forma de conseguir isso é avaliar de forma crítica os estudos incluídos por meio de certas ferramentas. Assim, é possível verificar um possível viés no delineamento, na condução e na análise dos resultados. O uso dessas ferramentas tem como objetivo justamente o esboço da qualidade dos estudos e o potencial deles para recomendações clínicas. No entanto, é relatada a falta de uma ferramenta validada para avaliar estudos in vitro com cultura celular. Então, o nosso objetivo foi identificar, coletar e analisar revisões sistemáticas de estudos in vitro com cultura celular, destacando as ferramentas de avaliação utilizadas atualmente, e assim, ter uma base para o futuro desenvolvimento de uma ferramenta de avaliação crítica para estudos in vitro com cultura celular, capaz de capturar todos os fatores essenciais relacionados a esse tipo de pesquisa e melhorar a prática da medicina baseada em evidências. A revisão foi conduzida de acordo com o Prisma 2020, e os critérios de elegibilidade foram definidos por meio do acrônimo SDMO proposto por MUM e colaboradores. Então, foram incluídos os artigos de revisões sistemáticas, revisões de escopo e meta-análise de estudos in vitro com cultura celular, que avaliaram a qualidade metodológica e ou o risco de viés dos estudos incluídos. Nossa busca foi feita no dia 2 de fevereiro de 2022, nas bases de dados Embase, PubMed, Scopus e Web of Science, com a busca personalizada para cada base de dados. Nesse código é possível acessar as buscas. Esse é o nosso diagrama de fluxo. Na busca foram identificados 6.037 trabalhos, e após as fases de seleção, 82 estudos foram incluídos nessa revisão. Informações relevantes de cada um dos estudos incluídos foram coletadas, e no apêndice 3 é possível verificar a tabela completa contendo todas essas informações. A avaliação da qualidade metodológica dos estudos incluídos foi feita com a ferramenta da JBI, e durante a fase de calibração, os dois primeiros revisores atingiram o valor de capa igual a 0.7, indicando acordo substancial. Análises estatísticas foram feitas para avaliar possíveis correlações ou associações usando o software Jamov. A grande maioria dos estudos são da América, Ásia e Europa. E, de fato, há um aumento no número de publicações desse tipo no decorrer dos anos. No total, foram identificadas 32 ferramentas, e as mais frequentes foram Circle, OHAT, Cochrane Handbook, Concert, Grade e ToxR2. 49 estudos utilizaram ferramentas pré-estruturadas, enquanto 23 modificaram ferramentas, e 10 desenvolveram a própria ferramenta. 46 estudos atingiram alta qualidade metodológica, enquanto 7 atingiram moderada e 29 baixa. De forma interessante, não houve significância para a correlação entre qualidade metodológica e fator de impacto da revista, sugerindo que mesmo revistas com fator de impacto alto estão aceitando trabalhos com baixa qualidade metodológica, evidenciando a necessidade de melhora desses estudos. Foi verificado que apenas a associação entre a qualidade metodológica e o foco primário do estudo obteve significância estatística. Estudos que não sobre desordens crônicos degenerativas apresentaram 5 vezes mais chances de ter alta qualidade metodológica, com P igual a 0.008. Das ferramentas mais frequentes encontradas, nenhuma é para estudos in vitro com cultura celular, o que leva a uma avaliação inapropriada desse tipo de estudo. Ferramentas originais e as modificadas também representam um ponto pertinente da atenção, uma vez que podem gerar fontes omitidas de viés, itens inapropriados, ou ênfase excessiva, ao contrário de ferramentas estruturadas e validadas, formuladas a partir de evidência empírica e que oferecem uma forma consistente de avaliar a qualidade dos estudos. Dessa forma, essa revisão sistemática metodológica foi capaz de identificar as ferramentas usadas atualmente para avaliar a qualidade metodológica ou risco de viés em revisões sistemáticas que incluíram estudos in vitro com cultura celular. Portanto, esse trabalho desempenhará função como subsídio para o futuro desenvolvimento de uma ferramenta crítica validada para estudos in vitro com cultura celular, capaz de compilar todos os fatores essenciais para esse tipo de pesquisa, sendo esse o próximo passo do nosso grupo de pesquisa. A lista de referências pode ser acessada por esse código. Muito obrigado!